Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alisson Barros, aqui do meu, do seu, do nosso Psicologia Nova e nós vamos começar a trabalhar a partir de agora com essa resolução de número 4 de 2019, recém-lançada e claro, caso haja algum tipo de atualização, coisa que já aconteceu, diga-se passagem, logo no seu lançamento nós vamos atualizar esses vídeos aqui e nós vamos também atualizar o nosso PDF. Esse nosso curso é de graça, está sendo lançado exclusivamente no YouTube, como foi prometido mas entre no nosso site, baixe o nosso e-book e acompanhe. Quem tiver o e-book em mãos vai ter certamente menos dificuldade de acompanhar a quantidade enorme de informações que nós vamos ver aqui, tá certo? Eu espero que vocês tenham uma boa experiência aqui conosco, porque esse nosso curso é destinado, de forma inédita também a concurseiros, psicólogos, concurseiros e psicólogos normais, aqueles psicólogos que não fazem concurso público então em várias situações eu vou dizer, olha, na vida real você vai fazer dessa forma e para a área dos concursos de psicologia eu vou dizer, olha, para a vida do concurso público você tem que pensar dessa forma, guardar a informação errada, porque nós vamos ter isso na nossa resolução apesar de ter tido um grande avanço, tem armadilhas? Você vai guardar dessa forma para concurso público, tranquilo? Aproveita esse embalo aí, essa alegria toda, ah, material de graça e tal lembra-se de entrar no nosso site e baixar o nosso material Ah, professor, mas eu quero ajudar o site, eu quero ajudar essa sua iniciativa eu quero que nós tenhamos mais material gratuito eu quero que nós tenhamos, sei lá, outras resoluções comentadas assim de forma tão bonita, com o professor mais lindo de psicologia do Brasil ok, faz o seguinte, se inscreve no nosso canal compartilha esse vídeo o máximo possível ativa aí a sinetinha para receber sempre as atualizações dos nossos vídeos quase toda semana nós estamos lançando vídeos sobre conteúdos na área da psicologia sobre concursos públicos, sei lá, concurso com remuneração de 800 reais até 15 mil reais gente, o concurso público continua mexendo aí com o mercado na área da psicologia eu costumo dizer que é o segundo maior empregador do Brasil para os psicólogos perdendo só para a área clínica eu diria que depois da área clínica é a área do concurso público que mais emprega de um modo geral tranquilo? então, claro, eu espero que você goste puxe o cinto de segurança porque nós temos muito que trabalhar a partir de agora, tá certo? dá uma olhadinha no que o professor aqui separou para vocês essa daqui é a carinha do nosso curso então, entra lá no nosso site dá uma olhadinha aqui, ó lá embaixo, tá aqui o nosso endereço para quem não conhece não sei como é que não conhece agora vai conhecer psicologianova.com.br vamos ter no nosso curso agora nós vamos apresentar no nosso vídeo os modelos vamos falar de esquemas nós vamos disponibilizar todo o vídeo de forma gratuita agora, para ter acesso às questões e ao PDF com essa apresentação de forma avançada, né? é esse daqui o PDF vocês têm que entrar lá no nosso site olha só caso tenhamos alguma atualização eu vou sempre escrever aqui versão 2, versão 3, versão 4 nós já tivemos atualização, certo? e já vamos contemplar aqui e eu gostaria de deixar bem claro isso nós somos o primeiro curso a fazer isso professor, por que o senhor está fazendo isso? gente, eu faço parte de mais de 100 grupos do WhatsApp na área da psicologia sei lá, uns 80 hoje em dia só para concurso público e vez ou outra eu vejo alguém anunciando curso de redação de documentos psicológicos aí eu já vi curso de R$ 9,90 eu já vi curso de R$ 700 já vi curso de tudo quanto é valor que vocês imaginarem esse tipo de conhecimento redação de documentos psicológicos é um conteúdo que nós deveríamos ter visto na faculdade é um conteúdo que nós não podemos sair da faculdade sem saber mas vamos fazer aqui uma análise da consciência eu não vi isso na minha faculdade me formei em 2004 long time ago bem antes de vocês pensarem em fazer concurso público e não tive essa experiência não sei se vocês tiveram eu sei que a formação no Brasil é bastante precária eu sei que é ruim e esse conhecimento é fundamental é digamos, sei lá é um conhecimento que toda profissão deve ter é por isso que nós estamos disponibilizando para vocês então aproveitem essa oportunidade e se vocês estiverem gostando se tiverem alguma dúvida deixem os comentários aí no YouTube dá uma olhada esse daqui é o nosso cardápio nosso plano de voo conceitos principais da resolução resolução esquematizada para quem é concurseiro essa daqui é a parte mais importante leitura pormenorizada da resolução todo mundo deve assistir mas na verdade para quem é concurseiro isso é o que importa mais e aí nós vamos trabalhar com alguns exemplos exemplos preenchidos dos modelos de documentos psicológicos da resolução tranquilo? tudo isso com o nosso senso de humor peculiar quais são os conceitos principais? de um modo geral para o psicólogo não concurseiro os conceitos principais são os seguintes nós temos vários tipos de documentos vamos aprender quais são esses vários tipos de documentos nós temos conceitos e finalidades para cada tipo de documento e temos a estrutura de cada documento isso aqui vai servir muito para a vida real para quem é concurseiro é preciso ir muito além disso certo? outro ponto importante que ficou mais claro agora nessa nova resolução é a entrevista devolutiva tranquilo? lá no nosso pdf nós temos a seguinte introdução e esse aqui é o momento que a gente abre lá os comentários do YouTube aparece um gaiato dizendo professor está só enrolando o vídeo começa mesmo aos 6 minutos tem sempre um gaiato que faz isso é esse gaiato é esse abençoadinho um grande abraço para você mas assim foram 5 minutos fazendo uma introdução explicando o nosso trabalho então faz sentido viu geração Nutella sempre tem alguém assim vamos lá introdução toda profissão tem um conjunto de documentos oficiais para caracterizar o seu trabalho a medicina tem área do direito também na área do direito tem até mais documentos do que na área da psicologia bem muito mais na psicologia não é diferente temos uma série de documentos que historicamente foram se aperfeiçoando através das resoluções do lindo e amado Conselho Federal de Psicologia professor o senhor ama o Conselho Federal de Psicologia amo para não receber mais nenhum boletim de ocorrência e nenhuma ameaça de processo eu digo que eu amo de paixão esse povo lindo e maravilhoso e nutritivo para a psicologia tá certo? então não quero briga com mais ninguém não para o atendimento das demandas profissionais da vida real beijo para o pessoal do Conselho os conselheiros são lindos a primeira resolução oficial que tratou os documentos de forma geral foi a resolução CFP nº 17 de 2012 ela era podre era horrível ela já diferenciava laudo psicológico de parecer psicológico e era uma versão bastante simplificada sobre como psicólogo deveria formatar cada documento então naquela época nós tínhamos uma diferenciação de laudo laudo psicológico de parecer psicológico havia essa diferenciação e havia uma diferenciação também de laudo e relatório havia uma diferenciação de laudo e relatório era um normativo simplório cheio de pequenas incoerências porém já existia uma resolução que tratava unicamente dos atestados psicológicos que era a resolução nº 15 de 1996 pô professor que coisa louca então voltando no tempo lá em 2002 vamos pegar o nosso DeLorean lá em 2002 nós tínhamos uma resolução que tinha a proposta de trabalhar com documentos psicológicos mas que não fazia ela não revogava uma resolução anterior de atestado psicológico por quê? sei lá a lombra do pessoal que escrevia ninguém teve o bom senso na minha modesta opinião qualquer um pode ter a opinião que quiser, claro de revogar a anterior e fazer uma resolução única então essa resolução do CFP nº 15 de 1996 esteve vigente até 2019 para você ter uma ideia até 2019 ah, mas era uma resolução boa não interessa vamos reduzir a quantidade de burocracia deixa uma resolução única só para isso senão a coisa fica bagunça voltando aqui para a nossa linda apresentação a Larrange Donner no ano seguinte a resolução CFP nº 17 de 2002 foi editada a resolução CFP nº 7 de 2003 famosíssima finada já uma resolução mais técnica mas ainda incapaz de dar conta da multiplicidade de necessidades da vida profissional do psicólogo na comunicação de avaliações psicológicas e no relacionamento com outros profissionais ela tornava o laudo e o relatório psicológico um documento só é a grande diferença a resolução anterior 17 de 2002 diferenciava laudo relatório de parecer essa resolução a 7 de 2003 ela botava o laudo e o relatório como sendo uma coisa só e diferenciava o parecer a resolução 4 de 2019 ela separa laudo resolução do parecer tranquilo até aqui conceitos bem iniciais então seguindo aqui ela tornava o laudo e o relatório psicológico um documento só e apresentava uma relaboração mais técnica da resolução anterior apesar disso apresentava uma pequena série de incoerências e sim a situação era tão esquizofrênica e pueril que a resolução de 2003 a segunda da área não revogou a resolução CFP nº 15 de 1996 15 anos depois incríveis 15 anos é lançada a resolução CFP nº 4 de 2019 ae meus parabéns finalmente esse povo trabalhou e fez um negócio bem feito quase né nota 9 essa resolução motivo do presente estudo não é uma mera continuidade da resolução anterior mas uma nova forma de ver os documentos psicológicos e lidar com a comunicação entre profissionais nós sim temos mudanças significativas a vida profissional no entanto vai além dessa resolução continuaremos tendo documentos próprios de cada tribunal documentos multiprofissionais já estabelecidos em cada rede hospitalar prontuários diferenciados modelos diferentes relatórios psicossociais modelos relatórios judiciários que não serão coerentes com o que veremos a seguir requisições de parecer psicológico que serão entendidos como laudo psicológico etc é a primeira pergunta que todo mundo aí do outro lado faz professor e aí porque a resolução CFP nº 4 de 2019 me obriga a produzir documentos somente a partir do que está sendo oferecido aqui somente a partir das instruções dadas da estrutura do propósito dado o que eu faço na vida real eu não vou dizer o que você faz na vida real apesar de você já imaginar o que eu estou pensando aqui para não deixar gravado novamente um beijo para os advogados do CFP do CRP do Paraná um beijo lindo para vocês eu amo vocês de paixão tá certo não vou dizer o que eu vou dizer aqui é pro forma para não ser processado sigam o que está no diabo dessa resolução linda e maravilhosa tá certo agora se o juiz te pedir para fazer alguma coisa eu não sei faz o que você quiser faz o que der na telha eu amo esses conselheiros dos conselhos de psicologia essa geração Nutella que virou conselheira dos conselhos não são todos tem conselheiro que tem um pouco mais de maturidade mas enfim voltando para cá nessa introdução que é a introdução que está lá no nosso texto no nosso material no nosso PDF gratuito no nosso ebook na vida real temos centenas de outros documentos e situações que impedirão a aplicação completa do que está proposto na resolução CFP nº 4 de 2019 mesmo assim pelo menos o básico deve ser sempre seguido o disposto no código de ética a recomendação que eu faço viu ah tivemos uma retificação na resolução ela foi publicada no dia 15 de fevereiro de 2019 o presente estudo indicado para psicólogos concurseiros e psicólogos normais é um trabalho dedicado a explicar a nova resolução apontar modelos úteis para a prática profissional e identificar os pontos mais delicados não vou dizer que são erros porque ninguém no conselho erra mais delicados da resolução beleza então vamos ver aqui a nossa resolução esquematizada primeira coisa o que nós temos nós temos a emenda da resolução CFP nº 4 de 2019 a emenda diz o seguinte essa resolução institui as regras para a elaboração de documentos escritos produzidos pelo psicólogo no exercício profissional e vai revogar a resolução CFP nº 7 de 2003 e revogar finalmente a resolução CFP nº 15 de 1996 essa resolução 15 de 1996 era quase o munhá renascia toda hora gente é um absurdo essa 7 de 2003 é o tradicional o antigo e agora defasado inválido manual de elaboração de documentos escritos produzidos pelo psicólogo decorrente de avaliação psicológica e a 15 de 1996 tratava dos atestados psicológicos olha como a coisa era esquizofrênica eles tentaram fazer uma resolução a 7 de 2003 que desse conta só dos documentos decorrentes da avaliação psicológica e lá eles juntaram laudo e relatório aqui na resolução 4 de 2019 nós separamos o laudo do relatório qual dos dois vai ser decorrente da avaliação psicológica o laudo vai ser decorrente da avaliação psicológica ok assim como o atestado então pouca coisa mudou só que o relatório deixou de ser decorrente aliás não pode ser decorrente da avaliação psicológica como nós vamos ver tá certo espero que vocês estejam gostando eu já adverti isso antes e advirto agora o professor tem um senso de humor muito crítico para as situações e fica bem à vontade você não precisa concordar com tudo não o que me importa é que você ao final entenda tudo que está sendo trabalhado aqui viu para eu não sair dizendo depois que você também é dessa maldita geração Nutella que faz questão de se ofender com tudo então seguindo aqui para quem tem couro grosso e gosta de aprender quem faz esse papel de aluno certo quais são as sessões da resolução aqui ao contrário da resolução anterior ao contrário da nossa resolução número 7 de 2003 nós não temos nenhuma sessão sendo pulada lá nós tínhamos isso nós vamos trabalhar com o que? com as disposições gerais os princípios fundamentais na elaboração dos documentos psicológicos e olha essa sessão ficou muito bem escrita ficou muito bem feita foi bem necessária mesmo modalidade de documentos aí tem novidade aqui conceito finalidade estrutura todo mundo tem saber disso e olha eu tenho um macetezinho muito simples para vocês guardarem os conceitos e as estruturas a finalidade também temos uma sessão destinada a guarda dos documentos e condição de guarda pouca coisa mudou uma sessão destinada ao destino e envio dos documentos prazo de validade e dos conteúdos dos documentos pouca coisa mudou e um capítulo novo a entrevista devolutiva está bem escrito também e finalmente colocaram aqui parabéns para quem redigiu princípios fundamentais é a sessão 2 acho que é a sessão 2 princípios fundamentais gente nós estamos vendo já já entramos na parte esquematizada da resolução nós estamos vendo os princípios fundamentais na elaboração de documentos psicológicos essa sessão ela começa definindo o documento psicológico em seguida princípios técnicos princípios da linguagem técnica e princípios éticos nós estamos apenas introduzindo aqui a informação e um ponto importante é a resolução que nós estamos tratando eu estou fazendo um monte de crítica assim gente mas eu não saí do nada não viu eu tenho uma formação pesada dentro dessa área dentro da área legislativa eu só analiso planejamento e orçamento eu estou esculhambando alguns pontos aqui com propriedade pode ser que eu esteja errado em alguns pontos vocês avisem não tem problema nenhum sempre olho o olho no olho mas não fiquem imaginando que é pedantismo ou sei lá revanchismo barato com relação ao pessoal que escreveu isso aqui tem ponto que a gente enaltece está bem escrito mas tem ponto que está mal escrito a redação está mais mal escrita aqui há uma série de atequnias uma delas é o nível em que foi colocado o conceito de documentos psicológicos é o mesmo dos princípios técnicos princípio da linguagem técnica e princípios éticos o que forçosamente me faz dizer para a área de concursos públicos que se a sua banca disser que documentos psicológicos entre muitas aspas é um princípio fundamental da elaboração de documentos psicológicos você vai marcar que sim porque a formatação está ruim na nossa resolução a menos que mudem se mudarem eu gravo de novo vídeo não tem problema não mas na formatação obrigatoriamente ah professor mas pelo bom senso gente concurso público é um negócio muito sério para você envolver bom senso esquece a história de bom senso então eu estou alertando para bancas que são ruins também uma IBFC da vida e uma enfim acho que seria uma IDECAM seria próprio dessas bancas uma IADES próprio dessas bancas dizer documentos psicológicos é um princípio e tal não é não faz sentido mas pela formatação você pode claramente deduzir isso segundo ponto como que isso pode cair em concurso presta muita atenção porque esse estudo nós vamos fazer juntos daqui a pouquinho nós podemos ter elementos aqui de princípios técnicos cobrados aqui dentro de princípios da linguagem técnica princípios éticos cobrados aqui dentro do conceito de documento psicológico enfim dá para virar uma bagunça dá para misturar esses conceitos significa dizer que na hora da prova você vai olhar para o item e vai dizer isso aqui está certo mas você vai lembrar do seu professor chato para caramba apesar de ser bonito Alisson Barros dizendo cuidado se estiver na caixinha errada o item pode estar correto mas você vai marcar como errado é a vida que segue é a regra do concurso público se você está tendo essa oportunidade de entender as regras acredite você está mais próximo da sua aprovação seguindo aqui com a nossa apresentação falei como é que esses princípios tendem a ser cobrados em concurso público nós temos um aprofundamento de cada um dos princípios primeiro princípio e sim eu vou chamar de princípio apesar do que não faz sentido o primeiro princípio ou conceito documento psicológico se liga aí o documento psicológico a definição constitui instrumento de comunicação escrita resultante da prestação de serviço psicológico a pessoa grupo ou instituição pessoa grupo ou instituição amém meu pai porque antes eles colocavam em algumas resoluções só pessoa ou grupo e aqui você tem uma instituição sei lá você está fazendo um processo você foi terceirizado por uma banca de concurso que está pedindo uma avaliação psicológica quem é esse aquém de direito presta atenção nisso porque isso não está claro na resolução já estou adiantando um ponto aqui é a banca que te contratou mas você é obrigado a dar a devolução ao candidato porque de forma brilhante essa resolução deixou isso claro já tinha já estava claro em outras resoluções mas aqui a entrevista evolutiva é obrigatória para a pessoa que passou pelo processo da avaliação psicológica segundo ponto importante que vocês tem que saber sem sombra de dúvida nós estamos falando da obrigatoriedade de geração de documento psicológico como processo de registro documental do trabalho do psicólogo não só da avaliação psicológica então Pedro Bol você que está aí comendo pipoca assistindo nosso vídeo e está imaginando nossa mas eu trabalho sei lá fazendo consultorias eu preciso ter um documento psicológico trabalho na área de consultoria organizacional eu preciso elaborar meu relatório agora a partir dessa resolução sim não tenha dúvida nenhuma sim tem que fazer isso é obrigatório bom senso antes de tudo apesar do que bom senso não cai em concurso mas enfim voltando para cá a psicóloga ou eles fizeram tiveram esse cuidado aqui não sei se é bom ou se é ruim não me interessa de verdade só estou destacando que durante toda a resolução isso aparece beleza e não ter opinião ou não emitir opinião não quer dizer que a pessoa seja ruim que fique claro geração Nutella os 2% que me assistem aqui a psicóloga deverá adotar como princípios fundamentais na elaboração dos seus documentos as técnicas da linguagem escrita formal conforme artigo 6º e os princípios éticos técnicos e científicos da profissão conforme artigos 5º e 7º então a ideia aqui é isso daqui é um princípio e os outros podem ser até exageradamente pensando uma banca ruim entendidos como princípios decorrentes do documento psicológico anote aí no seu material eu posso entender então documento psicológico como sendo um princípio ou uma definição e posso entender os outros como sendo subprincípios do documento psicológico e princípios dos princípios fundamentais ao mesmo tempo de acordo com os deveres fundamentais da profissão da prestação de serviço na prestação de serviço psicológico as envolvidas no processo possuem o direito possuem o direito de receber informações sobre os objetivos e os resultados dos serviços prestados de ter acesso ao documento produzido pela atividade da psicóloga professor isso aqui é concursável é meu querido é coma com farinha antes nós pensávamos o que? que as pessoas só tinham direito só tinham direito só tinham direito a receber o resultado do documento produzido né? pela atividade aí do psicólogo agora não a pessoa que está passando por um processo de avaliação psicológica ela tem o direito de saber quais são os objetivos tem o direito de saber quais são os resultados e aí eu vou citar um caso muito interessante que aconteceu recentemente no Instagram me marcaram uma postagem de um professor na área de direito fantástico defensor público e tal cara muito bom muito competente mas ninguém é perfeito certo? ninguém ninguém eu não sou perfeito tu não é perfeito ninguém é perfeito beleza? e aí o cara falou uma groselhada ele disse olha gostaria que o excelentíssimo defensor público de não sei o que tal lugar para não identificar né? revista essa questão como é que um psicólogo tira uma pessoa de uma fase de concurso público e aí deu fez um deboche tal banca conhecida só pelo teste de cubos e tal e fica um pouco complicado porque o sujeito não conhece na nossa área e assim é fase de concurso é questiona a legalidade da fase do concurso você estudou direito para isso né meu filho você não estudou psicologia para entender esse teste psicológico e aí muita gente perguntando como é que uma avaliação psicológica de algumas horas só alguns dias pode traçar o perfil psicológico de uma pessoa eu fico assim só olhando quanta estupidez quanta ignorância ao invés deles questionarem a legalidade da coisa como por exemplo pode ser questionado na fase oral de um concurso para defensor para juiz para procurador etc a galera fica quebrando o elo mais fraco que é a área da psicologia o que é importante para nós psicólogos é defender isso a avaliação psicológica funciona funciona o sujeito que se sentiu lesado uma avaliação psicológica para concurso o que ele deve fazer contratar um assistente técnico primeira coisa ninguém melhor que um psicólogo para criticar de forma profissional claro o trabalho de um outro psicólogo professor como é que se faz essa crítica aliás que documento que é gerado dessa crítica galera tem um ponto que já foi questão de concurso discursiva e eu levei a discursiva vou falar para vocês depois o que o perito judicial faz o que o perito de um modo geral faz e o que um assistente técnico faz então nós tínhamos alguns livros na área da psicologia jurídica que diziam que o perito ele fazia avaliação psicológica e do seu trabalho saiu laudo certo correto é aqui essa resolução 7 essa resolução 4 de 2019 recepcionou isso claro separando ele não faz então relatório ele faz em função da avaliação psicológica um laudo e o que o assistente técnico gera aí havia essa dúvida poxa o assistente técnico pode fazer uma nova avaliação psicológica uma resolução de 2010 deixava isso de forma muito dúbia será que o assistente técnico podia fazer nessa resolução 4 de 2019 não sei se foi a intenção deles mas eles deixaram isso muito claro peraí peraí na crítica do trabalho de outro profissional você vai produzir um parecer logo você não vai fazer uma nova avaliação psicológica isso resolveu N problemas havia ganho uma vez um recurso na banca CESP lindo maravilhoso ponto pra caramba a pessoa foi aprovada por conta desse recurso que nós fizemos e hoje em dia se eu entrasse com esse mesmo recurso com certeza ele não seria aprovido porque agora ficou claro não há dúvida com relação a isso então se você é candidato na área do concurso público está com dúvida chama um psicólogo ele vai produzir na função de assistente técnico um outro parecer questionando isso questionando a validade a pertinência e você como cidadão que está participando de um concurso público já sabe dessa resolução 4 de 2019 e aí antes de fazer qualquer chiado aí nas redes sociais aloprando com o trabalho dos psicólogos tente saber você tem o direito de receber a entrevista evolutiva o direito de receber um documento psicológico que trate desse resultado e aí você pode ser que receba um laudo ou pode ser que receba um atestado eu acho que o mais indicado seria um laudo exige do psicólogo que está sendo pago para isso e você tem o direito de saber quais são os objetivos confrontando os objetivos com a avaliação psicológica que você passou e o documento psicológico você talvez consiga algum tipo de recurso com a ajuda de um assistente técnico se não faz parte muita gente é reprovada na parte objetiva na discursiva na parte oral e aí não fica chiando dizendo que é uma substância que é não sei o que isso é estupidez e é bastante ofensivo para a nossa área então psicólogos do mundo inteiro quando vocês encontrarem alguém aviltando a profissão defendam um pouquinho só digam não fala groselhada não voltando para cá eu falei dessa situação porque foi recente e é constante na área dos concursos públicos beleza o que é o que é salutar para vocês entenderem aqui é que a pessoa que passa por um processo de recebimento de uma avaliação psicológica ou de um serviço serviço psicológico pessoa grupo ou instituição ela tem o direito ela tem o direito a pessoa ou grupo ou instituição de saber também quais são os objetivos do serviço ok lembrando que a avaliação psicológica vou colocar aqui dentro de um conjunto ela está dentro dos serviços psicológicos obviamente obviamente princípios técnicos princípios técnicos galera a gente vai fazer o seguinte a gente vai fazer uma pequena pausa agora tá é claro acompanhe porque tem muita coisa pela frente eu vou sempre pormenorizar aqui professor eu quero ir direto para a leitura seca da resolução baixa o nosso pdf dá uma lida lá porque aqui eu faço questão de aprofundar ah mas eu quero aprender isso rápido gente a natureza não dá saltos é preciso estudar e é o que eu estou fazendo aqui com vocês beleza então muita maturidade na cabeça muita paz no coração vai dar certo ao final como sempre dá e eu espero vocês no próximo vídeo beijo do gordo tchau tchau tchau